As empresárias de Carmo do Rio Claro, Monique, Mônica e Talita, estão desenvolvendo uma campanha especial de arrecadação de agasalhos que serão destinados às crianças carentes assistidas pelo Lar Nossa Senhora do Carmo. Um movimento solidário que quer contar com a colaboração da comunidade carmelitana. Nós da Clínica MFA Empresarial estamos agora com essa campanha de doação de agasalhos, roupa para as crianças aqui do Lar Nossa Senhora do Carmo. Porque nessa época todo mundo sabe que é muito difícil, principalmente para as crianças, o frio aumenta e às vezes as mães das crianças não têm a roupinha para estar mandando todo dia porque tem que lavar, secar e não dá tempo. Então a Clínica MFA Empresarial fez esse projeto social aqui com o Lar Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos com a drogaria Y-Farma também, que é outro ponto de acolhimento de doações. Vamos participar dessa campanha com a gente, vamos doar agasalhos, roupas, sapatos, o que vocês tiverem em casa que não estiver usando mais, vamos estar doando para a gente. Igual eu falei, temos dois pontos hoje que vai ser na Clínica MFA Empresarial e na drogaria Y-Farma. Para brilhantar a entrega dos donativos, foi feito convite para os Palhaços da Alegria. Nós entramos em contato com os Palhaços da Alegria em Alpinópolis e no momento da entrega dessas doações, eles vão estar vindo aqui na creche, vai estar entregando para as crianças, vai estar, como se diz, fazendo um momento de diversão já com as crianças porque é uma coisa boa que a gente vê hoje. Esses Palhaços da Alegria também ajudam muito na parte de uma criança estar triste, às vezes algum fator psicológico, ou estar perto, longe da mãe. Então os Palhaços da Alegria também já vêm para estar ajudando nessa parte. O propósito da campanha é também poder receber doações que serão distribuídas não só para as crianças, mas sim para todas as famílias. As doações não vão ser só para as crianças, se vocês quiserem doar roupas para adultos também, a gente vai estar acolhendo porque vai estar entregando para os pais das crianças, para os irmãos mais velhos. Então vamos estar fazendo a nossa parte, vamos doar que a gente vai estar fazendo bem aqui para o lar da Nossa Senhora do Carmo e para as crianças em geral. A Mônica e a Monique nos convidaram a participar e abraçar essa causa importante. A Y-Farma está sempre presente e entende o papel social que ela tem que desempenhar na sociedade. E nada mais é agradável do que ajudar o lar. O ano passado, no final do ano passado, nós também entregamos, fizemos uma campanha de brinquedos na Y-Farma. Foi muito bom, foi um sucesso, entregamos aqui. Então, mais uma vez, a Y-Farma está aí para colaborar no que for possível. Segundo as organizadoras da campanha, provavelmente a entrega dos donativos acontecerá no dia 16 de junho. Participe e ajude a aquecer neste inverno os corações das crianças carentes do lar Nossa Senhora do Carmo.